E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. E eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como ver os trending topics do Twitter, que são os assuntos mais acessados, os assuntos do momento, né, no Twitter. Então, se você quer aprender aí, o vídeo é 3 minutinhos, corre, clica no card que eu vou colocar aqui em cima, assiste esse tutorial e deixa o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como mudar o status de relacionamento no Facebook. Você estava aí em um relacionamento namorando e por algum motivo terminou o namoro, você quer trocar, a gente vai trocar aqui no Facebook. Ou se você começou um relacionamento agora e quer fazer a troca também, você está em um relacionamento sério, o noivo, eu vou mostrar para você como você faz essa troca, tá? A gente vai abrir aqui o Facebook. E a gente vai clicar ali no ícone que está embaixo do ícone do Messenger e do lado do sininho, que é aquele ícone de F de Facebook. Porque o Facebook atualizou, né? A gente vai clicar nesse Fzinho para ir para o perfil do Facebook. Agora, nós temos aqui o menu do Facebook. A primeira opção que nós temos é ali o Thaís Caroline, veja seu perfil. A gente vai clicar nessa opção. E estamos aqui no meu perfil. Como vocês estão vendo as informações do meu perfil, no momento está como solteiro, né? Porque eu não estou em relacionamento com ninguém. Então, como é que eu faço para trocar? A gente tem a opção ali, olha, embaixo das minhas informações, editar detalhes públicos. A gente vai clicar nessa opção. E agora a gente vai localizar ali, olha, embaixo de biografia, nós temos detalhes. Aí tem a escola onde eu estudei e o meu atual estado, status, né? Que está aí como solteiro. Eu vou clicar ali em editar, que está do lado de detalhes. E vou localizar aqui o status, ó. Relacionamento. Vocês estão vendo que está marcadinho ali o azulzinho. Como solteiro, eu vou clicar no lápis. É claro que eu posso só tirar ali, se eu não quiser que apareça nas minhas configurações do meu relacionamento. Eu só desmarco, tá? E ali eu vou clicar no lápis, que está do lado do solteiro. Beleza, aí o Facebook abre para a gente aqui essa caixa de seleção, né? De relacionamento. Se eu clico em cima de solteiro, nós temos várias opções. Em um relacionamento sério, noivo, casado, união estável, morando junto, relacionamento aberto, relacionamento complicado, separado, divorciado e vivo. Se eu quiser falar que eu estou em um relacionamento sério, eu vou clicar em relacionamento sério. Ele vai pedir aqui, inserir um nome. Você pode pôr o nome de fulano aí, que você está em um relacionamento sério. E nós temos datas. Juntos desde. Você vai pôr a data de quando você começou esse relacionamento com o fulano, tá? Eu vou clicar em salvar para mostrar para vocês, que vai mudar no meu perfil. Ó, em um relacionamento sério. Eu não vou publicar nem nada, eu só quero mostrar como fica trocado. Quando eu volto para o meu perfil, eu estou em um relacionamento sério. Pronto. Você acabou de efetuar a troca aí. Se você quiser, você pode postar que você está em um relacionamento sério também. Você consegue flegar o nome do fulano que está em um relacionamento com você. E pronto. Galera, está feita a troca aí do status de relacionamento no Facebook. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.